A partir de agora estarei mais presente do que nunca Pelo apoio e perigo, pela forma carinhosa que eu fui recebida aqui, Amanda Caxias é realmente uma cidade acolhedora Por isso Caxias é uma cidade que com certeza vai contar sempre comigo aqui, comigo presente Eu costumo dizer que os olhos vão ver o coração sente Então que questão de estar aqui hoje Pra ver de perto o trabalho que o prefeito vem realizando Pra ver de perto o maior Natal do Norte e Nordeste Que acontece aqui em Caxias E despeço de vocês, deixando um abraço carinhoso E desejando um feliz Natal, um feliz ano novo E o ano que vem vem cheio de graças e conquistas a cada um de nós Muito obrigado e que Deus nos abençoe